Recentemente postamos um vídeo aqui em nosso canal mostrando o acionamento de um inversor de frequência usando um potenciômetro e chamou a atenção de um de nossos inscritos aqui que deixou o seguinte comentário Grande ele Fábio mais um serviço de excelente qualidade e ele pede Se puder faz um vídeo dando um pouquinho mais de detalhe daquele potenciômetro Eu agradeceria muito, me chamou a atenção o jeitão dele Grande abraço a toda a equipe em geral que sempre está de parabéns Já fica meus agradecimentos ao meu amigo Márcio que deixou um comentário aí e serviu de conteúdo para tirar dúvida dele e também possa ser a sua, tá bom? A partir de agora eu vou mostrar a vocês de que potenciômetro o nosso amigo Márcio está falando, vamos lá Galera, vamos lá, vou dar só uma palhinha para vocês Potenciômetro é o instrumento que é conectado nas entradas analógicas do inversor de frequência para poder fazer a variação de velocidade do motor O mais comum é a gente usar esse potenciômetro aqui, ele é o mais conhecido, popularmente é o mais comum como vocês podem ver aqui, certo? Mas não se trata desse a dúvida do nosso amigo Márcio Eu vou mostrar para vocês de qual potenciômetro ele estava falando e que chamou muito a atenção dele O potenciômetro que o nosso amigo falou é esse aqui, como vocês podem ver que a gente usou na automação que a gente fez para o inversor do vídeo que ele assistiu, certo? É um potenciômetro de 5K, inclusive tem até aqui no frontal dele, R5K e a gente colocou, fez uma aplicação agora com potenciômetro para vocês verem na prática, tá bom? Esse potenciômetro permite que você instale ele na porta do painel Ele é 22mm, mesmo furo que se usa para o sinaleiro, botões, você vai usar esse carinha aqui também, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês aqui E agora eu vou alimentar aqui o inversor E vocês vão ver, a gente vai variar a velocidade dele através desse potenciômetro Eu vou ligar aqui o inversor, o inversor está no modo local E no modo local eu coloquei a referência de velocidade via potenciômetro Vou ligar, o inversor já está habilitado Eu vou colocar aí no parâmetro 005, que é o parâmetro de leitura, que é a frequência de saída Está zero, eu vou girar o potenciômetro A ligação dele, galera, é a mesma do potenciômetro antigo, né? Desse outro, não é antigo, na verdade, é esse outro formato aqui É a mesma ligação, os três pinos, no inversor, nesse CFW300 Ele vai ser ligado no 7, 8 e 9, que é o GND O AI1, que é a entrada analógica 1, e o mais 10 volts, tá bom? Então da mesma forma que a gente liga esse primeiro potenciômetro que eu falei A gente liga esse outro, que pode ser tranquilamente fixado na porta do painel Então é a mesma ligação, não tem mistério Bom, galera, como vocês viram, a instalação do potenciômetro naquele outro formato É a mesma coisa desse outro de 22mm que pode ir na porta do painel Não precisa envolver nada de parametrização diferente no inversor É a mesma parametrização que você faz para um, você faz para outro E se você já tiver um cliente, por exemplo, que tenha instalado na porta do painel dele Ou em outro canto esse potenciômetro aqui Ele pode ser tranquilamente substituído pelo outro, tá bom? Você vai só reabrir o furo para 22mm e fazer a substituição Daí você deve se atentar também para a quantidade de ohms desse potenciômetro, beleza? Então segue essa regrazinha aí, a instalação não tem mistério algum Se você tem alguma dúvida sobre comandos elétricos, alguma curiosidade Faz igual o nosso amigo Márcio Deixa aqui nos comentários E a gente pode pegar esse teu comentário e servir de conteúdo aqui prático Não só para você, mas também para os seus colegas Aproveita também e já compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp Manda para a galera esse novo formato de potenciômetro Que certamente aí vai dar um brilho aí nas suas montagens, tá bom? E se você, assim como eu, é apaixonado por comandos elétricos Mas ainda tem muita insegurança na hora de oferecer um serviço Na hora de executar qualquer serviço na área de comandos Eu tenho um convite especial para você Que é clicar no quadradinho que vai aparecer logo aqui embaixo Conhecer o nosso curso de comandos elétricos que vai do zero até o avançado Esse curso vai te capacitar para que você deixe de perder serviço, tá bom? Na lateral aqui eu vou deixar mais vídeos e você continua maratonando conosco Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu!